Imbituba está fazendo 59 anos de emancipação político-administrativa. Mesmo sendo uma cidade jovem, o potencial de Imbituba é grande. Além das belas praias do município que movimentam o turismo, o porto de Imbituba também é uma fonte econômica da região e promete crescer nos próximos anos. As atividades esportivas também são atrativos da cidade. Com vários quilômetros de praia, o surf é um dos esportes mais praticados. As festividades vão ser encerradas com a 14ª Feira da Mandioca de Imbituba, que vai acontecer durante os dias 23 a 25 de junho na localidade Areias da Ribanceira. A gente vive num lugar abençoado, a gente tem uma cidade linda por natureza, um povo ordeiro, uma cidade cada vez mais em desenvolvimento, uma cidade que cresce e que traz bem-estar para todo o seu povo.